Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero avisar vocês que hoje foi liberado de graça na loja da Epic Games o Rocket League, tá? Eu venho avisando sobre isso, né, ultimamente no canal e vale lembrar então de novo, né, que hoje o jogo finalmente foi liberado de graça E eu recomendo todo mundo baixar, tá? Porque o jogo é muito bom, muito divertido, você não vai se arrepender E no sábado vai ter o evento, né, envolvendo Fortnite, então no sábado vai ser liberado desafios dentro do Rocket League Desafios muito simples e quando você completar você consegue itens gratuitos dentro do Fortnite e no Rocket League também, tá ligado? Só que um detalhe muito importante é que mesmo se você não tiver fim de jogar Rocket League Você pode baixar o jogo para conseguir pelo menos o cupom de 40 reais na loja da Epic Games Todo mundo que baixar o jogo até o mês que vem vai conseguir na conta esse cupom de 40 reais Então se no futuro, né, você tiver fim de comprar, por exemplo, um jogo aí na loja da Epic Games que custa 100 reais Você vai ter esse descontão de 40 reais desse cupom, tá ligado? Com certeza, uma parada muito bacana, então, né, não perca seu tempo, baixe o Rocket League Além do jogo, né, ser muito divertido, você consegue esse cupom de 40 reais E, mano, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o novo personagem da Marvel que vai ser lançado no jogo Eu estou falando do Blade Pra quem não conhece, o Blade é um personagem da Marvel e hoje ele foi vazado Só que, tipo assim, mano, eu postei, né, um vídeo mais cedo mostrando todos os itens que foram encontrados nos arquivos do jogo Skins, picaretas e tudo mais E não foi vazado, né, por completo a skin do Blade Só que os leakers comentaram que sim, né, dentro dos arquivos foi encontrado, né, texturas com relação à skin do Blade Só que ela está sendo mais protegida, vou dizer assim, pela Epic Games Por isso, não temos a imagem oficial da skin do Blade do Fortnite Só que é praticamente confirmado que a skin do Blade vai ser lançada hoje à noite, tá Porque agora há pouco, o Twitter oficial da Marvel, né, publicou o seguinte Alguns emojis que tem relação com o Blade E do lado, né, colocou a hashtag Fortnite Nexus War Ou seja, uma referência clara ao Blade Então, muito provavelmente, hoje à noite, a skin do Blade vai ser lançada Então, se você curte bastante esse personagem, fique ligado na loja hoje à noite E não é só isso não, tá Porque hoje, antes da atualização 14.20, a Epic Games enviou, né, um e-mail para todos os criadores de conteúdo Como dá pra ver na tela E algumas letras espalhadas nesse e-mail estão em vermelho E se a gente unir todas essas letras em vermelho Forma o nome Andarilho do Dia Que é uma referência ao Blade também Então sim, 100% confirmado que o Blade vai ser lançado Possivelmente vai ser hoje à noite Mas talvez não, tá ligado? De qualquer forma, como eu disse, fique ligado na loja Hoje à noite o Blade pode aparecer por lá E além disso, né, vale lembrar vocês que hoje à noite vai ser lançado na loja Os dois gestos aí do BTS, né E aproveitando aqui o assunto de skin, né, item e tudo mais Eu quero falar sobre novos estilos que foram adicionados hoje no jogo Olhem só, como dá pra ver na tela, três skins hoje receberam novas variantes A skin do Ventura e da Ventura receberam variante de vilão Que eu, sinceramente, achei muito bacana E a skin do Abstrato recebeu a variante de assassino, né, muito show também E as mochilas do Ventura e da Ventura receberam, claro, a versão de vilão também Tá ligado? Então, se você tem algum desses itens na conta hoje Você recebeu essas novas variantes, né, com certeza Uma notícia muito bacana E olhem só, manos, pra fechar aqui o assunto de itens Eu quero falar sobre o novo estilo da skin do Wolverine Hoje, como todo mundo sabe, né, o Wolverine foi adicionado no mapa Como um novo chefe, né, você encontra ele lá no Bosque Choroso Tem o item mítico, né, que são as garras dele Que é um item muito bom Mas mesmo assim, né, todo mundo sabe que a skin do Wolverine Ainda não foi liberada oficialmente dentro do Fortnite Só que lembrando, amanhã, na quinta, vai começar a quinta semana dessa temporada E a skin do Wolverine vai ser liberada somente na sexta semana Ou seja, na quinta-feira da próxima semana, ok? Então, na quinta-feira da próxima semana O pessoal já vai conseguir poder liberar, né, a skin do Wolverine na conta E como dá pra ver na tela, hoje foi colocado nos arquivos Essa nova variante dele da versão de Logan Então, se você curte bastante, né, o personagem do Wolverine Fique ligado A skin vai ser lançada na próxima semana E vai conter alguns estilos muito bacanas E rapaziada, como todo mundo sabe, muito em breve Vai começar no jogo o evento de aniversário de três anos do Battle Royale E tipo assim, como eu mostrei hoje mais cedo pra vocês Vai ser liberado todos esses desafios Que você vai conseguir algumas recompensas gratuitas da conta Ainda não temos a data oficial, né, do início desse evento Mas provavelmente vai ser no sábado, dia 26 Já que é a data oficial, né, do aniversário de três anos Aí do Fortnite Battle Royale De qualquer forma, muito provavelmente durante o período do evento Vai voltar no jogo o presente Esse item, né, geralmente aparece no Fortnite Durante algum período de um evento, tá ligado E de acordo com o Leaker Hypex O presente vai voltar pro tempo limitado No evento de aniversário desse ano E olhem só, de acordo com o Hypex também Dentro do presente, você vai poder encontrar os seguintes itens Olhem só, a Pump Shotgun da variante lendária Você vai ter 9.09% de chance, né, de encontrar dentro do presente O Rifle de Assalto lendário também O Rifle de Assalto de Rajada lendário a mesma porcentagem E a mesma coisa também com a Sniper de Bolt Action lendária E você também vai poder encontrar dentro dos presentes Alguns itens consumíveis, né, como itens de cura e tudo mais Magic Kit, 25% de chance Escudinho, né, vive 32.5% de chance O Escudo Normal, 32.5% também E a Bazuca de Bandagem, 10% de chance Então tá aí, né, o presente possivelmente vai voltar no jogo muito em breve Lembrando que esse item, né, sempre aparece por tempo limitado Então se você sente saudades do presente, né, fique ligado O item vai voltar, né, muito em breve E hoje foi lançado no jogo um novo modo por tempo limitado da Marvel Chamado Dominação da Marvel Foi lançado então na playlist Esquadrões E olhem só a descrição do modo Ganhe um bocado de pontos para sua equipe ao capturar reatores Defenda os reatores capturados para obter pontos extras ao longo do tempo A tempestade está se movendo Os reatores se desativam com a tempestade O ressurgimento está ligado nesse modo Então tá aí, né, um outro modo da Marvel lançado nessa temporada A Epic Games realmente, né, tem muita criatividade Em lançar, né, vários modos com relação à Marvel Já que tem todo o tema da temporada e tudo mais Então se você curte bastante, né, modos por tempo limitado diferenciados Tá aí então, né, um modo chamado Dominação da Marvel Para você poder aproveitar enquanto está disponível aí no momento no jogo E por fim, gurizar o último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre correções de bugs Hoje como teve atualização 14.20, uma atualização massiva Obviamente alguns bugs foram corrigidos Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles Problemas conhecidos resolvidos na versão 14.20 Battle Royale Replays não estão sendo salvos corretamente Locais de pesca podem desaparecer no PC Se efeitos estiverem com configurações baixas E parque dos heróis e casa assombrada Não contam como locais descobertos Modo criativo Grama não é removida ao colocar objetos no chão E alguns jogadores podem não receber itens Após a primeira rodada em grupo Salve o mundo A habilidade de comandante da Ramirez Não funciona corretamente em rifles de precisão carregados E nos mobiles Inconsistência na visibilidade de locais de pesca No Nintendo Switch e Android Então se você estava sofrendo com algum desses problemas Fique ligado que hoje todos eles foram solucionados Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos que eu falei aqui Se você acha que vai ser bacana Uma skin do Blade dentro do Fortnite E pra você ficar ligado na loja Hoje à noite né Quem sabe a skin já vai ser lançada E hoje à noite né Vai ser lançado com 100% de certeza Os dois gestos aí do BTS Então se você está muito afim de comprar os gestos Eles já vão aparecer na loja hoje à noite E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Zé um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para os seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais novidades e notícias A respeito dessa atualização 14.20 Aí no Fortnite E pra todo mundo baixar Fortnite Na loja da Epic Games Rocked League na verdade Assim consegue na conta no cupom de 40 reais Uma parada muito bacana E o jogo claro Também é muito divertido Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui